O que é a Armadura de Deus? O que é a Armadura, que está lá no verso 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Os soldados romanos usavam uma espécie de sandálias, um calçado que tinha uns cravos afiados embaixo, que davam segurança, davam instabilidade nas suas caminhadas e corridas durante a batalha. E da mesma forma, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da Paz, nos dá segurança na nossa luta. O que te traz segurança? O que te mantém firme nessa luta? O que te garante nessa luta? É o Evangelho de Jesus Cristo. É aquilo que Cristo fez por nós. Então, meus inimigos, meus amigos, vocês não são meus inimigos, vocês são meus amigos. Saibam que o Evangelho nos trouxe paz com Deus. Você é um amigo de Deus, você é um filho de Deus. Então, esteja calçado com essa segurança. Porque você e eu sabemos que nós sairemos vitoriosos nessa batalha. Quem tentará acusar os filhos de Deus? É Jesus, é o próprio Deus que nos justifica. Então, meus irmãos, se segure nisso. A sua segurança tem que estar no Evangelho de Jesus. Esteja preparado e seguro com esse Evangelho. Outra questão que nós podemos pensar aqui é na agilidade que esses calçados traziam para os soldados. De ir e vir, poder correr e caminhar. Da mesma forma, a agilidade que nós devemos ter para pregar o Evangelho. Não só na defesa, não só nos manter seguros nesse Evangelho, mas a pregação do Evangelho de Jesus Cristo é nossa arma contra a luta espiritual. É por meio do Evangelho, que é o poder de Deus, que ele convence os corações dos ímpios e lhe dá um coração novo, uma nova vida em Cristo. Então, calce nessas sandálias com a preparação do Evangelho da paz. Deus te abençoe e uma ótima semana, meu irmão.